Se quiserem impedir o Bolsonaro, torná-lo inelegível, isso é impossível. Por quê? Porque ele não cometeu nenhum crime. Nenhum crime. Ninguém pode condenar um ex-presidente da República, deixar ele inelegível, porque ele fez um comentário a respeito disso ou daquilo. Isso não existe no planeta. Outra coisa, se fizerem isso com ele, deixarem ele inelegível, ele vai aumentar o seu poder de transferência em 30%. Pode escrever o que eu estou falando. Isso é sério. Nós temos que respeitar a posição dos outros, temos que respeitar a lei. Todo mundo tem o direito de falar e proceder como quiser, desde que haja respeito. Agora, o que não pode é cometer ilegalidade. Qual é a ilegalidade que o Bolsonaro cometeu? Só pôs gente séria para trabalhar em todos os órgãos do país? Deixou o país em ordem? E agora, porque falou isso ou falou aquilo, vai ficar inelegível? Isso não existe no mundo. Isso não vai acontecer jamais. Deixou o país. Deixou o país. Obrigado.